Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e no episódio de hoje a gente vai continuar a falar do livro O Mundo Perdido do Dilúvio, escrito por Tramper Longman III, com John Walton e também com contribuições do Stephen Muskea. E no episódio de hoje a gente vai tratar especificamente da proposição 10, o capítulo 10. E essa proposição diz o seguinte O relato do dilúvio é parte de uma sequência de pecado e julgamento e serve de pano de fundo para a aliança E é justamente sobre isso que a gente vai tratar hoje Na realidade, esse capítulo ou essa proposição tem muitos detalhes Tem bastante detalhes nele que eu queria tratar um pouquinho desses detalhes Trazer algumas questões a mais do que está no capítulo Então esse capítulo talvez seja um pouquinho mais, digamos assim, esses comentários que eu vou fazer Sejam um pouquinho mais densos Lembrando que aqui eu não faço leitura comentada Nem leitura do próprio texto É claro que tem alguns pontos aqui que merecem destaque Que eu preciso destacar para você Tem muita questão que o John Walton coloca aqui de uma forma sintética E está muito bom Mas a ideia aqui é justamente colocar alguns elementos adicionais Tá certo? Bom, então começando do começo O que o Walton vai tratar nesse capítulo? Ele vai tratar no seguinte Ele vai começar Já na introdução desse capítulo Ele vai colocar o resumo De tudo que foi feito Até este momento Ou seja, até essa proposição Ancorado com o texto do dilúvio Então a ideia dele é o seguinte Num resumo geral Ele vai colocar o seguinte Nossa visão foi estabelecida Qual visão? Um dilúvio real Palavras do Walton De impacto universal Foi ímpeto para a história encontrada em Gênesis 6 a 9 Que descreve esse dilúvio usando hipérbole Como acontecimento mundial por razões teológicas Então Essa é a base que o Walton está defendendo Ele está colocando essas proposições Que são encadeadas Sequenciadas Até chegar na tese final Que ele vai Que é o que ele está trabalhando dentro do livro Tá certo? E a ideia dele O que ele está defendendo até este momento Tá? Depois ele vai colocar mais uns passos a mais É que o dilúvio foi um evento real Tá? Lembrando Inclusive Essa é a defesa que o Walton faz Não é Um dilúvio Literal No sentido Ao pé da letra Que está descrito no texto de Gênesis Não é isso Na ideia do Walton Tá? Na No que ele está defendendo aqui de dilúvio É que aconteceu uma catástrofe É De proporções Inimagináveis Para a época Até para os nossos dias Seria um negócio assim Uma catástrofe muito grande mesmo Alguma catástrofe com água Generalizada Tá certo? Em toda aquela região Onde tinham pessoas Que percebiam Podiam ver Ou tinham sofrido Esse tipo de catástrofe E aí Começaram os relatos Então na visão do Walton O que se tem de dilúvio É um dilúvio só Ou seja De um evento só Descrito por várias Vários escrituras Tá? Como Moisés No texto bíblico Como as outras narrativas Que nós temos no Antigo Oriente Próximo Isso é a ideia do Walton Tá? Ele coloca de impacto universal No sentido de que afetou toda Toda a humanidade E aí Deixa eu só colocar um parênteses Que depois eu fiquei pensando nessa Nessa ideia de impacto universal E de toda a humanidade No sentido Onde tinha ser humano Isso foi afetado Tá? Ou esses seres humanos Foram afetados No sentido de que Esses seres humanos Que foram afetados E que tinham a capacidade De Vamos dizer assim De descrever Aquilo que estavam sofrendo Tá? Por isso que a gente encontra Narrativas de Luvianas Fora do texto bíblico Em várias regiões Do Acho que até na Índia Se não me engano Tem E é um pouquinho distante Na China Eu desconheço se tem Estou falando de uma região Atual China E atual Índia Tá? Não sei se tem Mas ali em toda Aquela região ali Do Oriente Médio Tem Então A ideia que se tem Essa ideia de impacto Universal Isso já é um pouquinho Mais interpretação minha Do que do alto Tá? Seria até onde tinha Ser humano E esse ser humano Obviamente Sobreviveu Pra poder relatar O acontecimento É claro que Aqueles que não sobreviveram Não tem como a gente relatar Né? Suponhamos Por uma pura Chute Que o dilúvio Chegou até aqui O Brasil E matou Algumas Algumas pessoas Aqui do Brasil Bom Não ficou ninguém Pra contar a história Tá? É nesse sentido Que o alto Tá colocando Essa ideia De impacto Universal Ou até Onde tinha Ser humano Tá certo? Só que Não é Um dilúvio De novo No sentido Ao pé da leita Como está descrito No texto bíblico Inclusive Mais pra frente Ele vai Ele vai colocar O seguinte Ímpeto Para a história Encontrada De 6 a 9 Né? Que descreve Esse dilúvio Usando hipérbole Então tem muito exagero Hipérbole é aquela figura De linguagem Que vai falar Sobre exagero Tá? Então Não é Aquilo que está O pé da letra Lá do texto Lá que você Se você colocar Você vai ter Problemas De todo nível Pra poder entender Esse dilúvio É Global Com Um caixote Que está navegando Com um monte De 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 Gente De De gente Né? A família de Noé Com um monte de animal Dentro Fora os problemas De animais Tem uns que Tem uns que forçam a barra Dizendo que eram animais pequenos E tal E Cara Você vai entrar assim No loop De 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 loucura Pra tentar explicar Isso ao pé da letra Que não faz muito sentido Tá? Então Tem esse detalhe Da hipérbole Tá? Como um acontecimento Mundial Por razões Teológicas Tá? Essa ideia Que ele está colocando Aqui Como um acontecimento Mundial Por razões Teológicas A gente vai voltar Nessa questão Aqui Também Nesse Nessa proposição Mas a ideia dele De razões Teológicas É justamente A questão De que Deus Está punindo O ser humano Tá? A punição Do ser humano Como a gente Viu no episódio Anterior Tá certo? Bom E aí ele continua Então Que agora Vai amarrar Direitinho Com essa ideia Que eu acabei de falar De juízo Divino Sobre a humanidade Por isso que é um acontecimento Global Com razão teológica Ou seja Tem uma história teológica Por trás disso E ele vai E o alto Ele vai colocar Que essa Apresentação literária De Gênesis De 6 a 9 Do dilúvio Ela é Semelhante Em termos De estrutura Estrutura E padrão literário Como a gente tem Em Gênesis capítulo 3 Na narrativa Da queda Tá? E aí ele coloca Que tanto O dilúvio Quanto A queda Em Gênesis 3 O pecado Né? Como é descrito Eles são respondidos Com juízo E com graça Divinos Tá? E aí é que o negócio Fica interessante Tá? Interessante No seguinte sentido Que a narrativa De Gênesis de 1 a 3 Que vai colocar O pecado Ela é uma narrativa Bem semelhante A ideia Do dilúvio Ou da narrativa Do dilúvio De Gênesis 6 a 9 Tem um disclaimer Um pequeno parênteses Que o próprio Alto coloca Que eu quero destacar Aqui também É bastante interessante Aí já Começo a fazer Alguns acréscimos Né? Ele vai colocar Que quando a gente Olha o texto Do dilúvio Como sendo Algo Ou como Relatado Como algo Trazendo juízo Tá? Isso não nos Autoriza Ou Não coloca Como um Um precedente De interpretação De que toda Catástrofe Ela é Manifestação Da ira Ou de juízo De Deus Tá? Nem toda Tá? Nem toda Eu vou um pouquinho Além do que o Alto está colocando Tá? Por exemplo Atualmente Século 21 No ano No ano Que nós estamos Tem muitas Catástrofes Em termos De Vulcanismos Terremotos Ultimamente Até Pela questão Da internet Da mídia Tá sendo muito Propagado Esses eventos Então Milhares De pessoas Tem morrido Por causa De catástrofe De tsunami De vulcanismo Até que Tá sendo muito Pouco Tá? Graças a Deus Tem pouca gente Que morre Por causa De vulcão Tá? Ultimamente Tá? Mas por terremoto Ainda tem bastante gente E aí Sempre que acontece Esse Os caras falam Ah A ira de Deus E tudo mais É o juízo de Deus Então A gente tem que separar um pouquinho Essas catástrofes naturais Com o que Deus está trazendo de juízo Tá? Nem toda catástrofe é juízo de Deus Tá? Nem toda É claro que o juízo de Deus Se manifesta de diversas formas Inclusive Através de catástrofes naturais Tá? Como é que a gente separa O que é uma catástrofe natural Sem juízo E uma com juízo de Deus A gente não separa Tá? A gente tem que analisar Vamos dizer assim Quase que historicamente Depois de ter passado a coisa Tá? Por exemplo Na questão do dilúvio Tá? Indo na ideia do alto Eu discordo um pouquinho Da ideia do alto Ah No seguinte ponto Eu acredito Particularmente Até onde eu estou Eu tenho lido E estudado sobre isso Que não foi um dilúvio Foram vários Tá? Várias catástrofes Ah Com água Tsunamis Ou coisas semelhantes Tá? Eu particularmente acredito nisso Porque Ah Por exemplo Recentemente Recentemente assim Tem Pra mim qualquer coisa De 2000 pra cá Recente Tá? Em 2003 2006 Eu não lembro agora A data exata É Entre o Natal E o ano novo Do Deste ano De 2000 De 2000 e pouquinho Teve uma catástrofe ali No sudoeste No Sudeste da Ásia Né? Pegou até as Filipinas Aquela região lá Foi um tsunami Foi um terremoto Debaixo da água Que levantou Um tsunami gigantesco E Puxando de memória Eu vou chutar abaixo 200 mil pessoas morreram Foi um negócio assim Catastrófico Tá? E a gente tem Outros tsunamis Né? Ah Que acontece muito Agora Na nossa época Né? Recente Com Teve O Lá do Japão Que teve até Aquele desastre Nuclear Também Né? Fukuyama Nome do cara Fukushima Tá? E outros mais Que aparecem por aí Bom Se hoje em dia É Vamos dizer Entre aspas Natural E normal Acontecer Isso Imagina na época Antiga Tá? Então Eu particularmente Acredito Que o dilúvio Não foi um só Evento Tá? E sim foram Talvez mais de um Ou vários eventos Muito catastróficos E que vários povos Em diferentes regiões Registraram esses dilúvios E meio que Quase com uma Com uma espécie de Igual o Jung falava É Eu não vou lembrar agora A expressão que ele usava Né? Ah Quase que um Que imaginário Coletivo Das pessoas Né? Quando vê água Vê tsunami Essas coisas Já Imagina aquilo Que nós chamamos De dilúvio Tá? Então particularmente Eu tendo mais Para Para a ideia De vários dilúvios Do que um dilúvio Só como o alto Coloca Tá? Então voltando Então Então a gente tem Essas ideias De inundação Ou de calamidades E tudo mais No sentido De Algumas delas São Juízes de Deus Mas nem todas Tá? Nem todas Esse é o ponto Essencial Que o alto Coloca Bom Fechando parênteses Do alto Agora voltando Para Para o texto De gênesis De 1 a 3 Que vai relatar A questão Do pecado Ou do primeiro Pecado Do ser humano O alto Ele faz Uma Uma E aqui ele faz Uma 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 Relação Tá? Entre o dilúvio E esse texto De gênesis De 1 a 3 Como assim? Porque a gente tem lá Narrativa lá Da queda Agora tem a questão Da rebelião Depois da rebelião A ideia De desordem E pecado Agora começa a fazer Parte Da experiência Humana E aí a morte Ela vai se tornar Inevitável Nas palavras Do alto Igual Paulo está Explicando Lá no texto De Romanos E a ideia De morte Aqui é a morte No sentido A separação Entre o homem E Deus Morte espiritual Tá? E aí O alto até coloca Uma frase Que é bastante interessante Justamente depois Que ele fala Dessa parte Que o Paulo vai Explicar isso Lá em Romanos Deus julga o ser humano Por seu pecado E como resultado Homem e mulher Não vivem mais Em uma condição Abençoada Tá? Inclusive O Mesmo trazendo A parte De juízo E tudo mais Sobre o ser humano A graça De Deus Ela vem E ainda Digamos assim Deus Começa Mesmo depois Da queda E do juízo Começa A fazer Ou a levantar Um plano Vamos dizer assim Claro que Deus Não é pego de surpresa Para poder Aplicar A sua graça Por exemplo Em Gênesis Capítulo 3 Versículo 21 Vai justamente Dizer Aquela ideia De que Deus Fez roupas Para Roupas de pele E com essas roupas De pele Vestiu Adão E a sua E a sua mulher Tá? Ou seja A graça de Deus Acabam voltando Para poder Restabelecer Aquilo que foi cortado Esse é um dos Vários motivos De que A morte Não é morte física Que o texto Tá falando Tá? Apesar de que Muitos forçam A barra E fazem uma Ginástica Sobrenatural Quase Para dizer que A morte É aquilo lá E que a morte Aí tem alguns Colegas que eu ouço Falar Não, mas a morte É só da morte Do ser humano Porque a morte De animal Já existia Morte de animal E morte De inseto Porque o texto Aí faz uma Ginástica Né? Não, não tinha Morte nem de animal E nem de Ser humano Só depois Da queda Tá? Não, morte sempre teve Tá? Morte sempre existiu Morte física Morte física Que eu tô falando Tá? A morte que o texto Tá falando É morte É espiritual Bom, aí o texto Continua, né? As histórias Que começam Em Gênesis Capítulo 4 Ela sempre tem Uma Mesmo padrão Como o Alton coloca Padrão literário Né? De Gênesis Capítulo 3 Aí ele faz Uma listinha Né? Do Digamos assim Pecado Juízo Execução Do juízo E a graça De Deus Novamente A gente tem Caim Abel Caim mata Abel Deus anuncia O seu juízo No texto De Gênesis 4 Versículo de 11 A 12 E executa O seu juízo No caso de Caim Tá? Mesmo assim Ele Ele abre Ou ele Dá a sua graça A Caim Porque ele vai Proteger Caim Dando uma marca A Caim Justamente Para preservar Ou para Construir uma espécie De seguro Contra a violência Tá? Só um outro Parênteses Que eu acabei Lembrando Tem um podcast Muito legal Na realidade Não é um podcast É um É um programa Você acha No seu No seu celular Você acaba encontrando isso Rota 66 Rota 66 Tá? São comentários Que o Luiz Sayão Faz Praticamente Da Bíblia inteira Tá? É muito legal Muito bom Esse programa É um aplicativo Que tem Então você baixa E acaba ouvindo Tá? São programas Se não me engano Foi o Sayão Que fez Esses programas Na Rádio Transmundial Tá? Excelente Excelente Tá? E aí ele estava Comentando esse texto Aqui da marca Foi da da Caim E tudo mais Tá? Ouça lá Porque tem muitos detalhes Mas só para dar Uma resumida Tá? Essa marca Que Deus dá Caim Não tem nada a ver Com a cor De Caim Caim Era branco E depois ficou preto Porque era a marca Não tem nada a ver Tá? Não tem nada a ver Com questão de marca Com africano Ou qualquer coisa Do tipo Tá? Então isso aí É lenda Tá? Já vão tirar isso Logo Logo de vez Tá? Bom E aí depois Depois da Da queda No caso de Caim O assassinato De Abel E a aplicação Que Deus faz Do seu juízo A gente vai Agora começar Com a história Do dilúvio Porque aí depois Aumenta o pecado Novamente Deus vai lá E anuncia Que vai Trazer juízo E tudo mais E tem um detalhe Interessante É que Quando Deus Vai trazer juízo Ele simplesmente Aplica de uma vez Não Ele tem Ele avisa Antes Ele dá um tempo Pra poder avisar Pra As pessoas Saberem E tudo mais Tá? Então assim Não é do nada Por isso que a morte Lá em Adão e Eva Não foi aplicada Na hora Instantaneamente Até pela graça de Deus Tá? Até pela graça de Deus E aí O alto Ele vai colocar Um outro negócio Bastante interessante Eu já tinha mencionado Isso no episódio anterior Tá? Que a ideia Da Do dilúvio Ela parece que Volta com a ideia Lá de Gênesis Capítulo 1 Versículo 2 Lembra lá do E a terra Ela se informa E vazia E depois Deus Começa a reorganizar A terra Pois é Isso Acontece de novo No dilúvio Tá? Olha só O que o Alton coloca Tá? Antes De a terra Ser trazida por Deus A um estado De ordem funcional Ela era Sem forma E vazia É provável Se não certo Que o autor Deseja que Pensemos na terra Como água Não diferenciada Dessa forma Dessa massa De água Sem forma E vazia Deus cria Uma terra funcional E vívida O dilúvio Então É um retorno Para a massa De água Um estado Torru Vaburu Veja que o dilúvio Seria uma espécie De Bora inundar Tudo de novo Bora voltar Ao estado Original Tá? Lá em Gênesis Capítulo 1 Versículo 2 Tá? É interessante Isso Que depois Depois que Acontece o dilúvio Deus vai Reorganizar A terra Novamente Tá? A partir da arca Então tem uma Reorganização Tá? É bastante interessante É Essa coisa Que o alto Coloca Tá? E aí Bom Continuando Então O alto Ele vai Colocar Que tem Que tem Algumas Histórias Essas histórias Do dilúvio Para trás Da queda De caim Tudo mais Tem um relato Relato não Essas histórias Elas tem Uma Uma sequência Que é sempre Essa sequência De Vem pecado Vem o decreto Divino De juízo Depois vem a execução Do juízo E aí depois Tem a restauração Das coisas Como era antes Tá? Só que Entre o discurso De juízo E a sua execução Sempre tem Sinal da graça Sempre tem Alguma coisa Da graça Vinda de Deus Tá? E aí O alto Ele coloca Que essas Histórias Tem três pontos Principais Teológicos Primeiro ponto O ser humano É pecador Adão Caim E aí A turma Lá Do dilúvio Segundo ponto Deus julga Pecadores De modo Consistente Adão E Eva Expulsos Do jardim Caim Tchau Vai Andar pelo mundo Dilúvio Dilúvio Água Galera Do dilúvio Água Tá? E o terceiro ponto É Deus permanece Gracioso Para com as suas Criaturas Deus faz vestimentas Para Adão E Eva Deus coloca Uma marca Em Caim Para ele não Sofrer violência De todo mundo Que contar com ele E o dilúvio Depois do dilúvio E até Tem um período Antes de acontecer O dilúvio Bora Quem quer A arca Porque vai vir água Tá? E depois Acaba tendo Rastravação Tá? Um outro detalhe Que o alto Acaba destacando Também Tá? É que Nem Noé E sua família Não merecem Sobreviver ao dilúvio E Noé e sua família Ganhar O direito de viver De passar pelo dilúvio Isso é graça de Deus Também Tá? Isso é graça de Deus Engraçado que Esse termo graça Começa agora A ficar Amplo Em todo o texto bíblico Tá? Um negócio interessante E aí O Alton Ele vai fazer Uma outra Uma outra Aplicação bem interessante Né? Ele vai trazer Alguns destaques Que começa agora Pelo termo Aliança Tá? Aliança que aparece lá Depois do dilúvio Ah, vou fazer uma aliança Contigo e tudo mais Nunca mais Eu vou amando Sua terra Por causa do homem Aquela coisa toda Né? O termo lá É Berit Tá? O termo aliança Que aparece ali É Berit E Essa forma Ou esse Essa Essa expressão Aliança Tá? Deus vai se comprometer Com o ser humano Com os habitantes do mundo E tudo mais Para que a terra Não seja destruída Da forma como ela foi destruída Com água Inclusive Tá lá em Gênesis Capítulo 8 Versículo 21 22 Tá? Enquanto dourar a terra Plantio e colheita Frio e calor Verão e inverno Dia e noite Jamais cessarão E nunca mais Destruirei todos os seres vivos Como fiz Desta vez Tá? Fazendo um parafraseado Aí do texto Tá? E agora veja que A partir desse momento Depois do dilúvio Depois da aplicação E execução Do juízo de Deus O que que acontece? Um retorno Ao estado Funcional E ordenado Vindo da graça de Deus Depois de ter poupado Noé A sua família E voltamos novamente Lá pro final Do capítulo 1 No final da semana Da criação Parece que a coisa Tá meio que se repetindo Né? Olha só que interessante Né? E aí O alto Ele vai colocar agora Uma listinha Sobre questão de aliança Que eu achei bem interessante Que eu quero trazer Com você aqui também A primeira vez Que é mencionada A aliança Explicitamente É o arco-íris Né? Lá do Do dilúvio Né? Depois Ainda vou mencionar Uma questãozinha Sobre essa questão Do arco-íris Tá? Depois Dessa aliança Que é o arco-íris Lá depois do dilúvio A gente tem a circuncisão Que é o sinal Da aliança Que Deus faz Com Abraão O sábado Que é O sinal Da aliança Mosaica Né? Que Deus faz Com Moisés E depois E depois a gente vai ter Aliança Um sinal de aliança Lá na ceia Lá no novo testamento Tá? Então esse também Mais um É uma nova aliança E o símbolo dela É a ceia E aí tem um detalhe Que É O alto até colocou Um livro Aqui Que é Deixa eu pegar Este livro aqui Que é Ah Acabei perdendo aqui Qual livro Que vai comentar Justamente Essa questão Da aliança Das Alianças Né? E a aliança Que Deus faz Com Davi Não tem nenhum sinal Né? Um sinal Espírito Como Como o arco-íris Como a ceia Como O sábado Não tem Para a aliança Davídica Não tem um Um sinal Concreto Como os outros Têm Tá? É interessante Esse detalhe Que ele destaca Né? Ah E Voltando agora Na questão Do arco-íris Tá? Deixa eu explicar Um detalhezinho Um pouquinho mais físico Aí do que Do que É Teológico Tá? A questão Da Do arco-íris Tá? Bom Tem muita gente Que imagina Que o arco-íris E eu já vi Discussão Sobre isso Né? O arco-íris Ah Como é que surgiu O arco-íris Né? Na terra Né? E aí o pessoal Falou Não Até o dilúvio Tem umas interpretações Que os pessoal Faz Façam a barra De que não existia Não existia Arco-íris Antes do dilúvio Né? Ah E aí teve até Uma discussão Que eu tava no momento Que o pessoal até colocou Não, mas não Não tinha arco-íris Eu falei Mas gente Óbvio que sempre existia O arco-íris Né? Não, mas não tem Na Bíblia não tem E tal E Nem chovia na terra Antes do dilúvio Antes do dilúvio Né? Que eles pegam Aquele texto lá Que subiu um vapor Da terra E regava a terra Eu falei Tá Como é que você traduz isso Em termos físicos Subiu um vapor Sobe um vapor De baixo pra cima Que rega a terra Rega a terra como? Como é que é o nome Regar a terra De um vapor Que sobe pra cima Da terra? Chuva? Então a gente tem chuva Obviamente No momento do dilúvio E outro detalhe Tá? E aí entra a parte É uma questão mais física Do que teológica Arco-íris Não é um exemplo É Não é um sinal É É Físico Que aparece Só depois do dilúvio Claro Tem toda a simbologia E a questão teológica Mas o ponto O que eu quero destacar Não é esse É que arco-íris É um evento físico Muito simples De acontecer E de ser feito Você mesmo na sua casa Pode fazer um arco-íris Pega um dia de sol qualquer Pega uma mangueira Coloca Coloca Passar água nessa mangueira E você consegue fazer um arco-íris O que o arco-íris é? O arco-íris é um efeito Ótico É um efeito Que Que depende De um objeto No caso A água Da luz No caso da luz solar E Você Você só precisa agora estar Você como observador Precisa estar em uma determinada posição De que a luz do sol Passe sobre gotas de água E chega até os seus olhos E você consiga Visualizar o arco-íris Tá? O arco-íris é claro Ele não é um Não é de qualquer lugar da terra Que eu consigo visualizar ele Não é de qualquer posição Depende da posição Depende da posição Que eu estou Olhando Para as gotinhas de água Que estão no céu E a luz Do sol Batendo nessas gotinhas de água Sendo refratadas Não refletidas Refratadas Pela gotinha de água Até chegar nos meus olhos Então, pensa numa gotinha de água Numa gota Que está lá no céu Vem a luz do sol Passa por essa gotinha Sofre um efeito Que a gente chama de refração O que é refração? A luz do sol vem Bate Dentro da gotinha de água E essa gotinha de água Ela refrata O que significa refratar? Significa o seguinte Que a luz É composta de várias cores Naturalmente Tem várias cores Vários comprimentos de onda Estou falando aqui Só do visível Então, tem várias cores Vermelho Azul Amarelo Então, essas cores Elas estão todas juntas Quando vem a luz do sol Lá do sol Quando bate na gotinha de água E aí vai sair Da gotinha de água As cores Elas vão acabam Se dividindo Por causa desse efeito Que a gente chama de refração Parênteses Falar um pouquinho mais técnico aqui A ideia é de que A velocidade da luz Ela muda Dentro da água Por isso que tem a refração E aí quando ela sai Ela sai e volta A sua velocidade normal Só que ela vai sair Em ângulos diferentes Então, por isso que a gente vai ter Várias cores Fecha parênteses Para a parte técnica Então, quando a luz Passa pela gotinha de água Sofre essa refração E sai Então, ela vai sair Várias cores Várias cores Coresinhas Em uma gotinha Agora eu pego Um monte de gotinhas Quando você pega Várias gotinhas Você vai juntando Essas várias cores Cada uma das suas cores Você vai ter o que? Aquilo que nós chamamos De arco-íris Como a terra é redonda E não é plana Tá? Aquele arco Que você tem Ele acompanha justamente A curvatura da terra E a posição da água Que está no céu Da luz do sol E você Então, por isso que ele faz Essa curvinha Que a gente chama de arco Não é uma linha reta Então, ele faz Ele faz esse arco Que é por causa Da curvatura da terra Uma das evidências De que a terra é redonda Basta olhar para um arco-íris Tá? Então, esse detalhe Então, sempre existiu arco-íris Desde que tenha alguém Olhando Uma determinada posição exata Então, por exemplo Aqui em Brasília Em algumas regiões Que está chovendo E tudo mais Eu estou Numa determinada via Estou vendo arco-íris Uma pessoa que está Numa outra localidade Aqui de Brasília No mesmo tempo Que eu não vai ver arco-íris Porque depende da posição Do observador Tá? Então, essa é a ideia Do arco-íris Que eu queria trazer A mais para você Bom, e aí Por fim O alto ele vai colocar aí Algumas questões Sobre genealogias Tá? Esse curso Genealogias Isso aqui Isso aqui é uma É um negócio Bastante interessante Me permita ler Dois trechos aqui Que assim Aí depois eu comento Sobre eles Que é muito importante São muito interessantes Até para a gente entender A questão de Cronologia bíblica Tá? Palavras do alto Propomos que Embora as genealogias Apontem Que o autor Tem interesses históricos Elas Não podem ser usadas Para determinar Cronologia Genealogias do AOP Antigo Antipróximo Não São Elaboradas Apenas Para fins Histórico Genéticos Lembre-se Precisamos ler Essas genealogias Em seu ambiente Cognitivo Não com Expectativas Modernas Dito isso Enquanto Não podemos Lê-las Como genealogias Modernas Evidências Do AOP Sugerem Que os nomes Nas genealogias Representam Em geral Pessoas reais Em um passado Real Tá? Traduzindo Para o português A genealogia Que aparece Lá no AOP Que aparece No texto bíblico Não é uma genealogia De um para um Que vai passando De um para outro E tudo mais Tá? Não é Tá? Apesar de que Aparecem nomes ali Que são nomes reais Tá? Fazendo alguns comparativos Muito provavelmente Esses nomes A interpretação Minha não do alto Esses nomes São nomes Das Nome das famílias Ou o nome De um chefe Daquela família Ou de que foi O chefe Daquela família Tá? É isso que mais Parece ser Até comparando Com a lista Dos reis sumérios É um documento Que foi encontrado Naquela região Que vai relatar Que reis Reinaram por 7500 anos 48 mil anos Obviamente Ninguém chegou Nem perto de mil Ainda mais Reinar por 12 mil anos Tá? Então Aquilo lá Não é 12 mil anos De idade De uma pessoa De um reino De uma pessoa Tá? E nem é uma ideia De uma quantidade De tempo De 12 mil anos Tá? Tem outra Conotação Completamente diferente Mais um pedacinho Que o alto coloca A análise De genealogias Do mundo antigo Sugerem Que elas São fluidas Ou seja Podem variar Em ordem De apresentação Com o objetivo De refletir Realidades sociais E perspectivas Contemporâneas Em primeiro lugar Genealogias antigas Não tem intenção De serem Exaustivas De modo Que não podemos Apenas Entre aspas Fazer o cálculo E reconstruir De Abraão A Noé E de volta A Adão Há pouco mais De 100 anos W.H. Gorin Professor de Antigo Testamento De Princeton Mostrou que Genealogias Pulam gerações Ao comparar Registros geológicos Que cobrem O mesmo período Por exemplo Primeira Crônicas 6 De 3 a 14 E Esdras Capítulo 7 Versículo de 1 a 5 Esses são Dois exemplos Que o professor Brin Acaba colocando Ou seja Tem saltos geológicos Ou genealógicos E aí tem um outro trecho O argumento de O argumento de Grin Convenceu Seu colega De teologia E arquiteto Da doutrina Moderna Da inerrância O bebê Warfield O qual A partir de então Passou-se a sentir Confortável Com a idade Antiga Da Terra Apontada Pela ciência Ou seja Traduzindo Para o português Esse professor Do antigo testamento Ele mostrou Que tem algumas Genealogias Que pulam Quando você olha Uma genealogia Para a outra Do mesmo período Olhando textos Por exemplo De Crônicas E de Esdras E foi esse tipo De argumentação Que ele conversou Com o B.B. Warfield Justamente Sobre essa questão E aí o Warfield Ele ficou assim Mais confortável Com a questão Da idade Da Terra Que apontada Pela ciência E não pela genealogia E quem não conhece O Warfield Ele é o que A gente conhece Modernamente Como doutrina Doutrina A doutrina Da inerrância bíblica Que não quer dizer Que o texto bíblico Não coloca Igual alguns interpretam Doutrina da inerrância Significa que tudo Está no texto bíblico Está certo Nos nossos olhares De hoje Não é isso A inerrância Ali não é no sentido De não tem erro Histórico Coisas semelhantes Não é nesse sentido E o Warfield É que vai trabalhar Justamente com essa doutrina Que é a que nós temos Hoje em dia E aí O alto Ele vai colocar Que essa questão Das genealogias Elas tem o propósito De dar as pessoas O entendimento Da sua identidade A identidade Do seu clã Da sua família E Da sua Vamos dizer assim Quase que do seu pensamento Teológico Por isso que a gente vai ter A lei Por exemplo A genealogia de Lucas Que vai fazer a genealogia de Jesus Por incrível que pareça Você tem uma Repetição Aliás Você tem Repetição não Você tem uma genealogia Ela tem Você pode fechar Ela em grupos De sete De sete descendentes Não é de oito Não é de seis De cinco É de sete Por que será Então não é uma genealogia Do tipo Que você vai pegar O pé da letra Ele tem Uma Uma função Em si Que não é essa Genealógica De datação E para acabar Aí sim Vai ser o último trecho Que eu vou ler para você Porque ele resume tudo Isso que a gente comentou Até agora Palavras do alto Para fins deste livro Esse entendimento Da estrutura E do conteúdo De Gênesis Nos informa Sobre a importância De interpretar A história do dilúvio No contexto Livre de Gênesis Como um todo E particularmente No contexto Imediato De Gênesis De 1 a 11 Assim À medida que lemos Gênesis de 1 a 11 Incluindo a história Do dilúvio Cremos Que o gênero Nos assinala Que acontecimentos Passados Criação Queda Dilúvio Toro de Babel De fato Acontecer Tá E aí A gente tem que lembrar Do que o alto Está falando De que aconteceu Aconteceu Não foi ao pé Da letra Como está lá No texto Mas aqueles eventos São eventos Que Embasaram As narrativas Que são escritas Tá Então Não é Um pé Da letra Daquele tipo Que se existia um casal E esse casal Deu origem A humanidade toda Não é isso Mas Inclusive O alto Vai fazer isso Num outro livro O mundo perdido De Adão e Eva Tá Existia um casal Obviamente Que o nome Não era Adão e Eva Mas existe um casal Que Deus fez um pacto E tudo mais Tá Essa ideia Que o Alton Está colocando Nessa Nessa questão De que Os eventos Aconteceram no passado De fato Aconteceram Mas nesse sentido Você tem que entender Como é que É a narrativa Ou a narração Desses fatos No No Período antigo A gente precisa Ter isso em mente Tá certo? Bom Era isso Que eu tinha Preparado pra você Hoje Neste episódio E no próximo episódio A gente vai continuar Sobre O livro O mundo perdido Do Dilúvio Tá A gente já está Quase que caminhando Já pro final Ainda tem mais Alguns capítulos Tá E aí eu queria pedir Pra você Eu sei Não sei se você Já ouve Até o final Mas Se eu estiver ouvindo Esse episódio Pelo Spotify Coloca um alerta Lá No sininho Pra você receber A gente está tendo Muitos podcasts Agora dentro do Cosmotel De diversos assuntos Inclusive desses Mais teológicos Tá Tanto no Spotify Quanto no Youtube Também Então ativa o sininho Lá Pra ajudar também Na divulgação Ajuda a divulgar Também Esse trabalho Né Desse podcast Desses comentários Que eu estou fazendo Pra você Ajuda também A divulgar Tá Vou ser muito grato Com relação A isso Tá E também Uma outra Um outro pedido É deste também Eu já recebi Alguns Alguns pedidos Já coloquei Aqui na agulha De próximos episódios Pra gente relatar Aqui nessa Do livro Que a gente faz De teologia Tá Então tem outros livros Que eu quero colocar Mas eu queria Priorizar aquele Que você Colocar no comentário Aí Fala desse livro Aqui Se eu tiver o livro Eu tiver lido o livro A gente traz Ele pra cá também Tá certo Então Até a próxima E se você gostou Desse conteúdo Não deixe de curtir Compartilhar Com seus amigos Seus colegas Tá Tanto o link Do youtube Se você estiver Assistindo pelo youtube Ou pelo podcast Tá E não deixe também De conferir As notas Aqui do episódio Porque nela Tem muitas informações Tá Muito obrigado E até a próxima Tchau